Quando pensamos em Olimpíadas, Copa do Mundo ou qualquer outro grande evento esportivo, lembramos logo das grandes glórias. Os títulos, as medalhas, mas aqui nós vamos mostrar o que geralmente as pessoas esquecem. As vergonhas, os constrangimentos, as coisas engraçadas. Comecemos essa lista com os piores maqueiros do mundo. Depois, eu ignorai o encontro. O velho ditado que continua e continuará valendo sempre é nunca comemore antes do tempo. Todo cuidado é pouco para não mostrar demais. O velho, o velho, o velho. Siinä kun vauhtiin yhdistettynä joutuu tuon homman tekemään, niin siinä voi käydä juuri niin kuin Pismenskalle kävi, kuinka käy Van Duinille samassa hypyssä. Paljon rauhallisempi lähtö, mutta yli se menee sekin, se on se vaara. O jeitão rústico de algumas lutadoras assustam até mesmo brutamontes. E se a calça cair no meio de uma competição, já era. Dependendo do esporte, você vai ter que ficar assim por muito tempo. Tem constrangimentos que são totalmente involuntários, mas igualmente vergonhosos. Best shot. And please don't do it anymore. God. Tervalaisdokta. Altså har besøget Maz Wade her. I aften. Voii, like kärliga. Det var derhavmsel. Det var der flere niż os, der syntes som mraszam mon estu. Det er meget skeetikljos, og det syntes de også selv. Hop. Cuidado com os mascotes, porque eles podem te derrubar, literalmente. Bichos de verdade também podem me ter medo. Ficar em último colocado em uma competição nunca é animador, né? Olha essa imagem, o passeio da rivera, a cabeça da primeira na rivera. Enquanto para alguns a bola foge, para outros ela atrai. É isso galera, espero que tenham se divertido, deixe seu like aí para saber disso, se inscreva se ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!